Fala rapaziada, beleza? Pessoal, vamos aqui seguir os nossos trabalhos falando sobre quem? Sobre Cary Irving, né? Não tem jeito da gente fugir desse assunto. É o grande assunto do dia e tende a ser o grande assunto dos próximos dias, né? Esse pedido de troca do Cary mexeu completamente com o mercado e com a imprensa. Não se fala de outra coisa na imprensa americana que não seja Cary Irving. A verdade é essa. A verdade é essa. O Shem Sharana soltou agora há pouco a informação de que três equipes estariam interessadas no Cary. Inclusive já tem vídeo no canal falando sobre essa matéria do Shem Sharana. Mas só, né, passando aqui pra vocês, Lakers, Phoenix e Dallas seriam as três equipes já interessadas no Cary. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é uma informação do Chris Haynes que pode esclarecer uma dúvida de muita gente, que é em relação ao motivo do pedido de troca do Cary. Porque vamos combinar. O pedido de troca de um jogador do calibre, do tamanho do Cary, não vem do nada. Pelo menos não costuma vir do nada, né? Claro que o Cary, pelas recentes maluquices, é um cara que sempre foge ao consenso geral, né? Sempre foge à regra. Mas normalmente um pedido de troca não vem sem um motivo por trás, né? E muita gente tem especulado, né? Inclusive eu tô aqui queimando os meus miolos pra tentar entender o motivo do pedido de troca do Cary. Porque veio muito do nada, né? Tudo tava aparecendo bem, Cary jogando pra cacete, o próprio Brooklyn numa situação boa pra brigar por mando de quadra, O time teve um dezembro muito forte, então, esse pedido de troca, sabe? É um pedido de troca que você não enxerga um motivo muito claro, como enxergávamos, por exemplo, o do Duran. O Duran tinha milhões de motivos pra pedir troca do Brooklyn Nets. Organização ruim, diretoria maluca, não tinha treinador na época, né? O Cary dando problema. O que não faltava pro Duran eram motivos. Agora, pro Cary, que motivo o Cary teria, né? Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. E o Chris Haines soltou uma informação agora há pouco no seu Twitter que pode ter acabado com essa dúvida. Seguinte, segundo o Chris Haines, né? Ele teria conversado com os agentes do Cary Irving e os agentes teriam dito que rolou alguns problemas durante a renovação de contrato com o Cary. Os agentes revelaram pro Chris Haines que as negociações se encerraram depois que Brooklyn quis vincular o novo contrato com a conquista do título. Do tipo, ó, a gente te dá a renovação, mas só se o Brooklyn for campeão. Se o Brooklyn não for campeão, não renovamos o contrato. Pelo que o agente disse pro Chris Haines, foi isso que aconteceu. Tava ali acontecendo a renovação e o Brooklyn quis vincular a renovação com a conquista do título. Aparentemente, tanto os agentes como o Cary Irving não gostaram dessa exigência e as negociações acabaram. E o agente do Cary, isso tudo tá lá no post do Chris Haines, lá no Twitter e também no Bleach Report. Então você pode ir lá consultar, tá bom? Seguindo. Os agentes disseram também pro Chris Haines que a questão agora não é mais sobre dinheiro. Não é mais sobre dinheiro. E essa aspa é forte. O Cary não fica nem se oferecer pra ele um contrato máximo. Exatamente. Segundo os agentes do Cary, o armador não fica no Nets nem com o contrato máximo. Então, o motivo do pedido de troca do Cary, pelo, né, por essa informação do Chris Haines, por essa conversa que ele teve com os agentes, foi essa exigência que o Nets fez na renovação. Cary não teria gostado nem um pouco e agora a questão nem é mais sobre dinheiro. A questão agora é meio que sobre princípios. O Cary não vai ficar, pelo que os agentes disseram, nem com o contrato máximo. Então, pra quem tava achando que, ah, não, Nets vai empurrar aí com a barriga e na off-season vai ficar com o Cary. Aparentemente, isso aí, meu amigo, não tem mais possibilidade. Não tem mais possibilidade. E isso reforça o que eu falei no vídeo sobre o pedido de troca do Cary, que é o seguinte, ou o Nets troca o Cary até o dia 9, ou perde o cara de graça. Porque ficar com ele tá fora de cogitação. Obviamente, se essa informação do Chris Haines for verdade. Eu acho muito difícil o Haines publicar uma informação falsa porque, pô, o cara tem uma puta credibilidade, né? Eu não acho que o Chris Haines iria, sabe, botar em xeque sua credibilidade do nada. Então, se ele disse que os agentes falaram isso pra ele, é porque os agentes realmente falaram, tá? É porque os agentes realmente falaram. Então, é isso, meu amigo. Ou troca, ou perde o cara de graça. Porque o Cary não fica nem com o contrato máximo. Bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Tá, você acredita que realmente foi essa questão do contrato que fez com que o Cary pedisse a troca? Ou você enxerga um outro motivo? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa as notificações, porque aqui, meu amigo, eu vou trazer tudo sobre essa novela. A novela Cary Irving é a minha nova novela favorita. Então, vou trazer aqui tudo sobre o Cary. Então, ativa as notificações se você quiser ficar muito bem informado sobre o nosso maluquinho, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Obrigado a você pela sua audiência. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.